Porque esse aqui ficou escroto, cara, na minha opinião ficou escroto, o jogo tava maneiro pra caralho, pô, tem potencial pra caralho, pra caralho, esse aqui tem muito potencial, cara, esse jogo, muito, mas uma coisa primordial nos jogos de terror é o personagem deve sentir medo, senão você não sente medo também. Vamos ver aqui o jogo do Cellbit, qual é o nome? Jogo do Cellbit. Aqui, alguém achou. Muito boa noite, senhoras e senhores, eu sou o Cellbit. Será que o Cellbit deixa a gente fazer esse react? Será que ele não vai querer me processar, não? Cellbit, o diretor criativo de Enigma do Medo. Eu sou o Cellbit, o diretor criativo, eu que fiz e o game é meu. E só vai jogar quem eu quiser. E muito esforço. Hoje é o primeiro showcase de gameplay completo do jogo. A gente já lançou alguns trailers, né, com o gameplay picotadinho, mas acho que não tem jeito melhor de demonstrar o jogo do que eu mesmo jogar um trecho do início dele. Deve durar mais ou menos uns 15 a 20 minutinhos aqui, ao vivo, com vocês. Antes da gente começar, vale lembrar, importante, que o jogo ainda tá em desenvolvimento, então podem acontecer algumas travadinhas ou glitches inesperados que devem ser consertados até o lançamento. do jogo. E agora, sem mais enrolações, vamos começar. Vamos lá, galera. Seriedade, hein? Em Enigma do Medo, a gente acompanha a Mia, uma investigadora paranormal em busca do pai dela que desapareceu. O Sr. Veríssimo, o líder de uma ordem de investigadores chamada Ordo Realitas. O Sr. Veríssimo. Mas a Mia não veio sozinha. Ela começa essa jornada junto do seu melhor grupo e de dois agentes muito especiais que também fazem parte dessa ordem. Tá muito bonitinho, tá me lembrando uma mistura de Louis Dimension. Tá maneiro, cara. É boladão, tá? Mas desaparecer do nada desse jeito e ainda te deixar aquela carta sinistra? Sei não, hein. Tu ainda tá com ela, né? Sim. Ele já sabia que eu ia vir atrás dele. Foi milhões pra fazer. É, cara, mas tipo assim. Se tem alguém que pode impulsionar a indústria de jogos brasileiros, são os youtubers, cara. Porque os caras têm dinheiro pra caralho. Já vai ajudar bastante. Você acha que a gente consegue se falar com o rádio? Já que a gente não funciona aqui. Mas é ruim. Os caras não fazem, não. E ainda é só pra eles. Eu vi que a ordem trouxe um monte de equipamento de transmissão quando eles vieram investigar aqui. Ah, mas o Max não botou dinheiro naquela p***. Ele só participou e pediu dinheiro. Então, se tu achar esses equipamentos, talvez você consiga sintonizar o rádio e falar comigo e com a Agatha, entendeu? Peraí, a gente afilana, eu vou jogar. Aí, se tu tiver perdida ou quiser uma opinião, é só falar com a gente. A não ser que você queira dar uma de veríssimo e investigar tudo sozinha por aí. Mas aí é com você. Sozinha não. É, e deu pra ver que os caras conversaram mesmo, né? Como eu sou uma demonstração e eu não quero dar muitos spoilers. A entonação tá perfeita. Obviamente não vou falar todos os diálogos possíveis com eles aqui. Oi, Agatha. E aí, pronta pra ser o véio? Agatha, eu sei que você insistiu pra vir com a gente, mas... Melhor você ficar com o Samuel. Deixa a exploração comigo. Eu sei, eu sei. O Veríssimo também me proibiu de entrar em combate. Ele fica falando que eu sou inexperiente. A gente elogia, né? Eu não posso ficar usando rituais e ocultismo o tempo todo. Sabe? Todo aquele lero-lero dele. A chama 4.070 por... 3.200 no Ali. É. Qual loja? Mas a gente vai achar ele. Tá no nosso site, não? Mas, já que eu não vou poder matar ninguém, pelo menos você pode contar comigo se precisar perguntar alguma coisa sobre ocultismo. Eu tenho um pressentimento de que provavelmente eu vou precisar. Essa voz ficou uma merda. Eles conseguiram encontrar algumas pistas que indicavam que o Veríssimo tinha vindo pra esse lugar, chamado Perímetro. Ah lá, tá muito bem feito, cara. Sozinho. Lembra aqueles RPGs antigos, tipo... Estarossa. Misturado com o Wii Dimension e um Oxenfree. Pode ser crucial. E todas elas têm pistas pra desvendar o mistério desse lugar. Entendi, Salbite. Mas, já que eles acharam o carro parado, ainda era melhor chamar a polícia. Polícia no Brasil, é. Provavelmente foi a polícia que deu o cabo do Malu. Mas, às vezes, a Mia vai se encontrar de frente em obstáculos, que podem ser difíceis de passar. Mas, é por isso que ela não veio sozinha. O Lupe é um personagem tão importante quanto ela. E ele também consegue fazer coisas que a Mia não consegue. Como farejar cheiros específicos. E passar por baixo de lugares pequenos. Ok, ok. Eu odeio admitir. Mas, isso foi bem esperto. Agora, crítica. Já vem Baltar criticando o game do Salbite. Alguns diálogos poderiam ser tempo real, ao invés de turninho. Entendeu? Tipo assim, ele fez essa parada. O cachorro. Ela já podia falar, ok, ok. Isso foi bem esperto. E seguir. Ok, ok. Eu odeio admitir. Mas, isso foi bem esperto. Alguns. É um pouco mais dinâmico. Mas, tá maneiro. Tá bem maneiro. O tipo de jogo que eu gosto. Olha que maneiro, cara. Caralho. Olha isso. Aí vai vir um monte de filha da p*** assim. Caralho. Baltar odeia tudo. E o jogo que o filha da p*** gostou foi o jogo do Salbite. É uma f***, né, cara. É uma f***. É, pra tu ver como tá tudo uma m***a. Olha isso aí, cara. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Só que, às vezes, ela também vai se encontrar... Davi Jones. Ué? Ah, não dá pra correr, não? Crítica do Davi Jones. ...situações onde a melhor coisa a se fazer é explorar outros lugares antes de tentar avançar. O perímetro é um lugar perigoso. Mas a minha não é indefesa. E a gente pode treinar um pouco da nossa pontaria aqui. Só que a munição é um recurso limitado. Então, às vezes, pode ser mais inteligente considerar bem onde a gente vai gastar ela. Porra, maneiríssimo, cara. Maneiríssimo, viu? O boneco carregando a arma. A gente pode considerar bem onde a gente vai gastar ela. Maneiro, né? Travou o game da Cellbit. Uma baratinha no chão. Porra, aí tu me fode, né? Cellbit. Caralho. Só se você não for o primeiro inimigo. Só se você não for o primeiro inimigo. Porra. Aí tu me fode, Cellbit. Caralho. Não, eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Eu acho que isso é uma outra parte. Que ele já tá avançado no jogo. Porque se a menina chega ali e não tem nenhuma reação, tu acaba com a imersão toda do jogo. É sempre importante analisar minuciosamente cada uma das evidências. E agora que a gente tem o pé de cabra, a gente também consegue quebrar algumas das caixas de madeira. E encontrar munição. Vamos ver se ele tá em outro lugar. É, ele tá em outro lugar, eu acho. Vamos ver se ele vai sair lá. Porra, não, Cellbit aí não, Cellbit. Meu Deus do céu. Sabe o que que falta no seu jogo, Cellbit? Eu. Falta eu. Aí é uma... A gente também consegue voltar. Pro bloqueio que a gente tinha encontrado mais cedo. Ih. Ih. Porra, Cellbit. Caralho. Porra, não. Não, não faça isso, cara. Pô, no jogo Resident Evil 1 não, cara. Vamos nessa. Sabe o que que podia ser? Olha só. Já tá no final do game. Ele poderia... O início tá maneiro. Aí ela entra no galpão. Aí ela entra lá e acha o negócio. O pé de cabra. Tá ouvindo, né, Cellbit? Caralho. Porra. Aí ela... Aí ela acha o bicho, né? O bicho corre atrás dela. O cachorro salva ela. E eles fogem. Ali. Sai ali. Aí ela sai com o pé de cabra na mão. Aí ela volta correndo lá pro início. E os amiguinhos dela sumiram. Aí ela volta e entra na casa. Assustada. Ah, ah. Ah, entendeu? Por que, cara? A mulher chegou, matou o bicho. Chegou ali, matou o bicho também, cara. Saiu matando todo mundo. Ah, por que? Isso aqui, Cellbit. Isso aqui ficou escroto, cara. Na minha opinião ficou escroto. O jogo tava maneiro pra caralho. Pô, tem potencial pra caralho. Pra caralho. Isso aqui tem muito potencial, cara. Esse jogo. Muito. Mas uma coisa primordial nos jogos de terror é o personagem deve sentir medo. Senão você não sente medo também. Entendeu? Você tem que sentir que o personagem tá numa situação de tensão. Não pode aparecer o bicho ali. Tipo assim, ela tem que chegar. Ela tem que ter. Outra coisa. Tem que ter falas dinâmicas no jogo. Então, tipo assim, ela chega. Aprende isso com o sonismo. Ela chega, desce no negócio e ela começa a conversar com o cachorro. Ela, caraca, isso aqui tá muito sombrio. Ah, não sei o quê. Ela começa a conversar. O cachorro, responde ela, entendeu? E aí ela vê o sangue no chão. Aí, pô, ela começa a ficar mais bolada, entendeu? É até que ela acha o negócio. Quando ela vai pegar o negócio, aparece o bicho. Entendeu? Aí ela foge correndo. O cachorro ajuda ela. Eles trancam o negócio ali. Aí ele fala, ah, precisa avisar os meus amigos. Aí ela vai correndo até lá. Os amigos sumiram. Entendeu? Aí ela volta e abre a porta e vai pra dentro da monção. Porra, pede atenção no trabalho, Cellbit. Caralho. Eu não doei pra tu fazer essa merda não, cara. Valoriza o meu dinheiro, maluco. Meu Deus. Porra, cara. Mas o jogo tá maneiro. Nem quero ver mais aqui. Uma bolha com suas próprias leis em uma espécie de culto bizarro. Tá maneiríssimo. Tá maneiríssimo. Pra mim, tá maneiríssimo. A gente não sabe se falta dinheiro pra fazer. Eu já entrei em contato com os malucos que estavam fazendo um jogo. Pô, o maluco falava assim, cara, eu sou o dono do jogo e tem uns caras que trabalham pra mim. Aí eu falei assim, pô, mas os caras trabalham o quê? Ah, um faz a animação do boneco, o outro faz a música, o outro... Só que tipo assim, aí eu falava assim, pô, cara, esse boneco aqui tem que fazer isso. Aí o maluco falava assim, ah, mas aí eu tenho que pagar o cara pro cara fazer essa porra. E o maluco fica assim, ah, o maluco tem outros 300 projetos. E é caro pra caralho. Aí o cara não tem dinheiro pra pagar. Tipo assim, os caras se juntam pra fazer o jogo, mas o cara não tem aquela porra como se fosse um projeto dele. Entendeu? Não é uma equipe que tá trabalhando no jogo. É um cara que tá trabalhando no jogo e tá pagando outras pessoas pra fazer as coisas. É difícil, né, cara? É, o negócio de você ser o faz-tudo, cara, é que esse é igual o pato. Cara, isso, obrigado, mas eu também não quero dar muito spoiler hoje. É, é igual eu. Faço, falo de futebol, falo de política, falo de videogame, falo mesmo em tudo. Entendeu? É ruim. Ah, quase dei esse gostinho pra vocês, hein. A gente consegue não só enxergar coisas no cenário, como também informações escondidas. Pô, cara, tá muito maneiro assim, mas se tu der um polimento... E muita história. Se tu der um polimento no jogo, vai ficar maneiro. E uma coisa que traz muita imersão sempre é o personagem falando. Tipo a Rost, que fala o tempo inteiro. Entendeu? Ela fica confabulando com ela sozinha. E aqui, ela pode conversar com o cachorro. Isso seria foda. Tipo assim, ela tá andando, aí ela fica conversando com o cachorro. Porque todo mundo conversa com o cachorro. Pô, se você teve um cachorro, você conversa com o teu cachorro. E o cachorro responde. Então o cachorro ia ficar assim. Entendeu? Quando tu fala com ele. Pô, ia ser foda, cara. Ia ser foda. Meu cachorro nunca me respondeu. Ah, sai fora, Chiragoplux. Agora, eu sei. Eu também queria poder mostrar mais. Mas aí eu ia estar spoilando demais, certo? Então, é. Mas aquele início ali. Pô, esse início aqui ficou tudo, cara. Pô, alguém precisa falar com o Celbinho. Pra trocar isso aqui. Né? Alguém precisa falar com o Celbinho. Isso aqui deu tudo. Ela não pode entrar aqui e matar esse bicho. Assim. Algumas das caixas de madeira. Né? O cachorro pode, tipo assim. Ela vê o pé de cabra. Aí o cachorro começa. Aí ela fala. Calma, filhinho. Calma, filhinho. A gente precisa pegar aquilo ali. E o cachorro lá. Aí ela vai, pega e aparece o bicho. Entendeu? Aí ela sai correndo. Aí o bicho segura o pé de negócio. Aí o cachorro, sei lá, morde o bicho. Aí ela corre. Ela estranca uma parada. Aí, beleza. Aí você trouxe uma dramatização pro primeiro bicho. É tipo, você chega no Resident Evil 1. O cara tá morto no chão. O zumbi tá comendo. Aí aparece o Belo. Entendeu? Poderia ter uma troca de ideias em tempo real. Tipo das conversas. É, então. Isso que eu falei. Ia ficar maneiro, cara. O jogo tá maneiro. Só que agora você não sabe o tamanho, né? Mas, cara, tá absurdo. Tá absurdo. Tá absurdo, cara. Pode ser inteligente e tentar passar despercebido. Com a minha agachada, a gente faz menos barulho. Tá absurdo. Tá muito maneiro, cara. Muito maneiro. E é no estilinho que eu gosto. É um jogo que lembra um Play 1, mas mais bonitinho. Pô, maneiro, cara. Tá maneiríssimo. Tá maneiríssimo. Ele falou que zerando rápido é umas 6 horas. Eu acho 6 horas, um tempo bacana. 6 horas, um tempo ok. No modo David Jones é 2 horas e meia. Esse personagem já tem contato com os bichos no mundo da história. Mas pro jogador falta essa imersão. Esse personagem já tem contato com os bichos no mundo da história. Não entendi. É, não sei como é que é. Não sei como é que é. Mas pra quem for jogar, ficou faltando esse contexto assim. Mas, porra, maneiríssimo, cara. Maneiríssimo, maneiríssimo, maneiríssimo.